Rádio Brasil de Fato Não há um projeto que diga respeito a direitos humanos na Câmara que não passe pelo filtro dos evangélicos, e eles querem sair cortando tudo. Isso é útil por uma disputa eleitoral que eles querem travar agora nas eleições de outubro. E aí o pânico moral que se cria sobre essas pautas é muito útil, principalmente no momento de crise econômica que a gente vive. Mulheres devem estar na esfera da reprodução. Tudo isso também é parte de um projeto de poder e de dominação. Então, deixou, digamos, os pobres que votavam no Lula à mercê de um discurso de direita. Segundo fator, e aí é uma espécie até quase de autocrítica, a esquerda deixou de trabalhar com os pobres na periferia. A luta ideológica, a batalha de ideias, organizar essa população na periferia, ela ficou à mercê da manipulação do pastor. Ele estava negociando o 1904 como parte das disputas para a sucessão, para a mesa diretora. Não é à toa que os bolsonaristas têm conseguido pautar muitos projetos na Câmara no último período. Estimular ações que nos fortaleçam na correlação de forças ali dentro. E sempre a autonomia, independência dos movimentos sociais, para tocar pautas e lutas que são fundamentais. As emendas parlamentares é uma fábrica de corrupção para a direita. Estamos no ar a partir de agora com mais um episódio do podcast 3x4, o podcast de política do Brasil. De fato, toda semana, nós estamos aqui com um retrato dos principais assuntos da conjuntura nacional e internacional. Hoje, quem está com a gente é o nosso comentarista João Pedro Stedley, líder do MST. Tudo bem, companheiro? Bem-vindo. E esportivo. E com o nosso querido Igor Carvalho, que vai introduzir o nosso tema deste episódio. Olá, Igor. Olá, Nara. Bom dia, João Pedro. Bom, nesse episódio, o 3x4 abordará a complexa e influente atuação da bancada evangélica no Congresso Nacional, analisando como suas ações moldam algumas agendas legislativas do país. Nos últimos anos, a bancada evangélica tem se consolidado como um dos grupos mais influentes dentro do parlamento, com uma agenda baseada em valores conservadores, que inclui temas polêmicos como a proibição do aborto, das drogas e dos direitos LGBTQIA+. Pois é, nessas últimas semanas, essa influência se traduziu no famigerado PL-1904-PL do estupro, pauta da bancada evangélica que equipara o aborto legal ao crime de homicídio. No entanto, com a repercussão negativa, em meio à onda de protestos nas ruas e nas redes, Lira recuou e decidiu adiar a votação da proposta para o segundo semestre. O avanço das pautas de costumes, resultado de um acordo costurado entre o presidente da Câmara e a bancada evangélica, ainda em 2022, continua lá no Congresso. As sucessões para a presidência das casas legislativas em 2025 também estão nessa equação política. E, além do acordo com Lira, as pautas de costumes também têm como pano de fundo a sanha bolsonarista de fragilizar o atual governo. Esse processo revela estratégias da bancada para garantir a aprovação de leis alinhadas a esses valores conservadores. E para avaliar como a articulação política e religiosa da bancada evangélica tem moldado as decisões legislativas e o que isso significa para o futuro da política do Brasil, a gente vai conversar com a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL. Tudo bem, deputada? Obrigada pela presença. Olá, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. Vamos nessa, Igor Carvalho. Bora, bora. Sâmia, eu queria começar. A Frente Parlamentar Evangélica, que não representa o total de parlamentares evangélicos no Congresso, ela tem hoje 202 deputados federais e é presidida pelo deputado federal Eli Borges, do PL do Tocantins. Para o nosso ouvinte entrar nessa mesma página que a gente aqui, Sâmia, como essa bancada se articula? A quem serve e para o que serve essa bancada, Sâmia? Por favor. Bom, a bancada tem representantes de diversas nominações da igreja evangélica. Por exemplo, o autor do PL 1904, que é o Sós Tênis Cavalcantes, ele é uma figura ali política, de articulação política do Silas Malafaia. Hoje o vice-presidente da Câmara, por exemplo, que é o Marcos Pereira, ou seja, tem bastante poder político, ele é a figura do Edir Macedo, que é um dos principais representantes da Igreja Universal. Então, ali é isso, tem bispos, pastores ou mesmo religiosos, né? Pessoas que fazem, que ganham voto a partir da relação com alguns líderes religiosos e conseguem despontar eleitoralmente por isso. E ali no Congresso, todos os dias eles apresentam a sua força, ablocados, unificados. Não há um projeto que diga respeito a direitos humanos na Câmara que não passe pelo filtro dos evangélicos. E eles querem sair cortando tudo. Corta se tem alguma palavra parecida com gênero, algo que eles achem que tem a ver com o fantasma da ideologia de gênero que eles criaram. Mas não só no que diz respeito à chamada pauta de costumes, ou seja, a tentar perseguir mulheres LGBTs, enfim, qualquer forma de expressão cultural que não seja os dogmas que eles construíram. Mas eles também atuam como uma força econômica importante. Não é à toa que a PEC das igrejas, que, por exemplo, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, é uma das principais semidicações que eles fazem junto ao governo Lula, que é para ampliar a isenção tributária de templos. Porque hoje eles já têm, né? Isso é assegurado na Constituição. Mas querem também ampliar para outras empresas, como gráfica, faculdade, escolas, livros. Querem ampliar também para os trabalhadores que estão envolvidos nessa grande malha econômica que são as igrejas, sobretudo as igrejas evangélicas no Brasil. Então são uma força política, econômica muito significativa e que em muitos momentos determinam, podem determinar os rumos da política no Congresso Nacional. E isso que foi mencionado agora, né? Da sucessão da mesa diretora, eles estão usando o peso político deles para dizer para o Lira, você quer garantir o seu sucessor, você vai ter que atender as nossas semidicações. Aí o 1904 entrou nesse bolo, claro, também pressionar o governo Lula, também construir um cenário que, para eles, seja mais favorável nas eleições municipais. Mas todo o peso político e econômico que eles têm, eles usam todos os dias. É que agora o tema transbordou, mas eles estão ali sempre presentes em qualquer política, principalmente a tudo que se respeita a ataques contra o povo. Claro. João Pedro, sei que você acompanha também há algum tempo a atuação dos parlamentares da Frente Parlamentar Evangélica. A quem servem esses parlamentares? Nós devemos sempre ser muito cuidadosos para não estimular uma espécie também de preconceitos aos evangélicos. Boa. Porque há uma diferenciação entre a base social que é evangélica e que está no direito de cada um professa a fé que quiser, e a outra coisa são os pastores, que têm claramente o projeto de poder, de controlar o Estado brasileiro para colocá-lo a seu serviço. Então essa é uma leitura geral. Agora eu queria aproveitar e perguntar. Você relatou um pouco aí que a bancada é uma expressão da vontade de poder político e que não necessariamente tem a ver com uma base social evangélica, que é religioso. Mas eu pergunto, E aí não tem deputados evangélicos progressistas? Ou é só a Benedita sozinha? E o pastor Henrique também, né? Além da Benedita, do PT, tem o pastor Henrique Vieira, que é do PSOL do Rio de Janeiro, que tem a primeira legislatura agora como deputado, e que se destaca também, né, no enfrentamento a essa outra concepção sobre religião, moral, e disputa sobre o que significa os evangélicos no Brasil. Justamente a partir disso que você disse, João, de que uma coisa são os fiéis, são as pessoas que têm o direito de expressar a fé que querem, outras são quem muitas vezes se apropria mesmo, né, dessa expressão religiosa para construir seu projeto de poder. Então é isso. Eu destacaria, além da Bené, o pastor Henrique Vieira como dois nomes. Mas veja, são os dois ali contra 202. É isso que eu ia te perguntar, se não há condições objetivas para eles terem também uma frente parlamentar de evangélicos progressistas, assim como nós temos entre as igrejas, nós temos relações, inclusive, com aquele movimento, né, dos evangélicos progressistas, onde está o pastor Ariovaldo, e há outras expressões importantes. Lá na Câmara, ou no Congresso em geral, não tem ambiente para ter uma frente de parlamentares evangélicos progressistas? É, não tem. O que acontece é em momentos como esse agora, do 1904, por exemplo, que tanto eles quanto lideranças da Igreja Católica, o Padre João, por exemplo, né, que é um deputado muito valoroso, também do PT, que se posicionam, né, ou seja, nós somos lideranças religiosas e estamos aqui para dizer que não existe um discurso hegemônico sobre o tema, sobre o nosso segmento da sociedade. Mas, de fato, ao ponto de construir uma frente parlamentar, infelizmente, ainda não. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Um perguntador, João Pedro, hoje, viu? Ele veio de jornalista hoje, né? Vocês aí na Câmara, a gente sabe que há um universo muito grande, amplo, e, às vezes, contraditórios entre as diferentes denominações evangélicas. Por exemplo, todo mundo sabe, e eu não vou aqui só querer gerar preconceito, mas que a mais poderosa, do ponto de vista econômico, é a universal. Porém, do ponto de vista de representação social, entre os evangélicos, ela representa só 8% dos evangélicos. A que tem mais representação é a Assembleia de Deus. Ela deve ter um 60% de representação em relação a todos os evangélicos. Então, eu pergunto, aí na Câmara se nota a diferenciação entre interesses dessas diversas igrejas, ou aí vai pela pauta de costumes e daí vira o genérico geral? Do que eu observo, geralmente eles lavam roupa suja em casa antes de externalizá-la, né? Eles se reúnem permanentemente à frente parlamentar. Quando tem definição de sucessão de quem vai presidir, tem disputa que às vezes se torna pública e geralmente tem a ver, de fato, com isso, né? Quem representa cada doutrina, né? Que está dentro do conglomerado das igrejas evangélicas no Brasil. E tem um modo, talvez a gente veja nuances, assim, no modo, no trato, na violência e na voracidade com que defendem alguns temas. Agora, por exemplo, são mais ligados, de fato, à Assembleia de Deus, né? Os que encabeçaram o projeto 1904. Os parlamentares do Republicanos ficaram um pouco menos com o protagonismo do tema. Até a Damares, senadora, me surpreendeu um pouco no que ela disse, que talvez a melhor saída não tivesse sido esse projeto, talvez ali fazendo uma disputa, uma diferenciação interna ali entre os evangélicos. Mas eu acho ainda que são nuances, viu? Porque no que importa, eles vão blocados, constroem uma pauta em comum e fazem valer o seu poder e a sua força ali dentro. Deputada, muitas dessas pautas que eles constroem ali dentro são flagrantemente inconstitucionais e têm pouquíssimas chances, por exemplo, de virar a lei, de virar uma norma definitiva na nossa legislação brasileira. A senhora acredita que essas tentativas da bancada evangélica, criminalização do aborto, aprovação da PEC das drogas são realmente uma defesa de valores, né? Uma crença de que aquilo ali tem potencial de virar a lei no Brasil ou isso é estratégia política para manter a base mobilizada, para atacar o governo e para manter essas pautas o tempo inteiro aí, fazendo até cortina de fumaça e o tempo inteiro como pautas importantes para pautar o nosso debate público. É um lado, é outro, são as duas coisas. Como é que a gente pode ver essa estratégia? Eu acredito que são as duas coisas, né? O Bolsonaro, ele acenou para os setores evangélicos desde o início, mesmo que não seja a religião dele, mas esteve presente já junto a muitas lideranças, o próprio Silas Malafaia e a Michele Bolsonaro, que principalmente depois da inelegibilidade do marido, acabou se tornando cada vez mais uma figura pública e uma representante da extrema direita no Brasil. Então, essa relação mais orgânica que boa parte das igrejas evangélicas estabeleceu com o bolsonarismo no último período, isso é útil por uma disputa eleitoral que eles querem travar agora nas eleições de outubro, inclusive para chantagear ou para aumentar o peso da negociação junto a candidatos que não necessariamente são representantes dos evangélicos ou representantes do bolsonarismo raiz, mas que pelo força e pelo peso político acabam se consolidando nessa articulação e nessa aliança contra candidatos progressistas. E aí o pânico moral que se cria sobre essas pautas é muito útil, principalmente no momento de crise econômica que a gente vive, que é permanente já nos últimos anos. Então, ao invés de você oferecer saídas ou propostas para resolver imediatamente a vida material do povo, você pega as pessoas pelo que elas mais amam, que é um suposto medo de perder a sua família, os seus valores, a sua moral, que é aquilo que te fortalece, que te unifica, que te dá acesso de comunidade muitas vezes, né? Que as igrejas também têm esse potencial e essa força. Eu acho que é um movimento casado, sabe? Desde a derrota do Bolsonaro, derrota eleitoral, né? Por hora. O pânico moral, ele é acionado para colocar pessoas na rua, para defender os valores que supostamente ele também defende, mas, por outro lado, isso é um projeto de poder mesmo de modelo de sociedade, de quais são os papéis de gênero que mulheres e homens devem desempenhar, qual a relação que devem ter com a lógica de produção também, ou seja, essa pauta do aborto, ela também tem um viés econômico, né? Mulheres devem estar na esfera da reprodução e o Estado, por outro lado, também não garante políticas de cuidado que possibilita que ter jornada de trabalho reduzida, creche de maneira universal, também em pleno emprego para que as mulheres não fiquem confinadas no ambiente doméstico, então, tudo isso também é parte de um projeto de poder e de dominação, então, acho que respondendo a isso, são os dois, é casado e que se intensificou com essa relação mais orgânica com o bolsonarismo dos últimos anos. João Pedro, na legislatura eleita em 2014, eram 161 parlamentares da frente evangélica. Em 2018, salta para 212 e agora são 228. Então, é um salto expressivo em 2018, o ano que o Bolsonaro se elege. A chegada da extrema direita ao Congresso, então, fortaleceu e a frente evangélica que ali está composta hoje? Eu acho que pode ter várias explicações e até a nossa deputada pode ter mais elementos para também comentar esse tema, mas eu acho que se conjugou nesse período que você citou vários fatores. Primeiro, a crise econômica que é capitalista afetou diretamente os mais pobres que vivem na periferia. Então, aquele colchão de proteção social das políticas públicas dos primeiros dois mandatos do Lula se diluiu pela crise econômica que levou, inclusive, a burguesia tirar a Dilma ilegalmente num golpe parlamentar judicial. Então, deixou, digamos, os pobres que votavam no Lula à mercê de um discurso de direita. Segundo fator, é uma espécie até quase de autocrítica. A esquerda deixou de trabalhar com os pobres na periferia. Então, nós não soubemos fazer a luta ideológica. Nós achávamos que com aquelas políticas públicas do governo Lula já resolveria, que era merreca, aumento do salário mínimo, aumento dos benefícios da Previdência, Bolsa Família, embora, na minha opinião, o que tinha ajudado mais os pobres da periferia naquele período foi o processo de crescimento econômico e os investimentos que, sobretudo, o BNDES fez na industrialização do país. Então, a potencialização de grandes empresas acabou gerando muitos empregos e elevou o salário de uma população que, digamos, procurava emprego na construção civil e em outras fábricas que se instalaram. Bom, então, como nós não fomos lá fazer a luta ideológica, a batalha de ideias, organizar essa população na periferia, ela ficou à mercê da manipulação do pastor. E o pastor, então, se colava com algum candidato, muitos deles também foram candidatos e isso pode ser, então, modestamente, uma pequena explicação de por que que a bancada evangélica aumentou muito. Então, eu acho que tem muito mais explicações relacionadas com a crise econômica e com a debilidade organizativa da esquerda, no seu sentido mais amplo, movimentos populares, sindicatos, partidos, do que necessariamente uma adesão fiel do evangélico que só vota evangélico. Nessa esteira do que tu tá falando aí pra conversar um pouquinho com a deputada, deputada, realmente, essa debilidade organizativa que o Sted lhe cita, a gente percebe ela nos últimos anos, acho que até nas últimas décadas, mas nesse caso do PL, do estupro, a verdade é que a gente foi pras ruas e eu acho que isso surpreendeu até a gente, surpreendeu a gente, surpreendeu os evangélicos, a bancada evangélica e demonstrou uma possibilidade de influência grande, porque muita gente voltou atrás, inclusive sinalizações de que o próprio Lira vai deixar esse assunto pra depois e etc. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse movimento, deputada, de irmos às ruas, porque no fim a pauta serviu também para nos mobilizar de alguma forma, né? Pois é, os que propuseram o projeto e o Lira também, que fez aquela manobra pra aprovar em menos de 30 segundos em regime de urgência, não deixou a gente nem orientar ou defender contrariamente ao projeto, os que propuseram e ele não esperavam que houvesse essa reação da sociedade. Como você disse, acho que muitos de nós também achávamos que, olha, eles vão levar essa, não vai ter jeito, o governo Lula está sofrendo uma série de derrotas, né? No Congresso Nacional estão avançando com os temas mais polêmicos, no mesmo dia, por exemplo, eles tinham aprovado na Comissão de Constituição e Justiça a PEC 45, que é criminalizar os usuários de droga no Brasil, e aí logo depois eles colocaram esse tema. Eu acho que houve uma virada importante que foi de disputa discursiva, narrativa sobre o tema, porque eles tentaram por muito tempo apresentar como se fosse as imorais que esperam chegar até as 22 semanas para fazer o aborto, ou seja, são ou muito relapsas ou muito perversas que fazem esse tipo de coisa, como se, porque não se cuidaram antes, né? Porque não foram atrás dos seus direitos antes, mas quando se consegue levar para a chave do que realmente é, de que você está ferindo direitos de vítimas de estupro, afinal de contas, o aborto no Brasil não é legal, ele só é permitido em três casos, estupro, anencefalia e risco de morte para gestante, aí começa a mudar. Eu acho que nessa vez houve também mesmo na grande imprensa um alinhamento forte, assim, um editorial mais unificado contrário ao projeto, isso nos ajuda, é evidente, porque chega a milhões de lares brasileiros, figuras como Luciano Huck e Ana Maria Braga criticando o projeto, criticando o Lira, mas eu queria colocar o próprio Arthur Lira como um elemento importante, porque ele sempre se vende de como somente um administrador, além dos interesses, alguém que tem um papel muito democrático em levar adiante um tema. Na verdade, ele estava negociando o 1904 como parte das disputas para a sucessão para a mesa diretora, não é à toa que os bolsonaristas têm conseguido pautar muitos projetos na Câmara no último período, ele quer esses votos para garantir o nome dele na mesa, e aí achou que poderia ser simples rifar um direito que desrespeitadores tão profundas das mulheres, como é o tema da violência sexual, e mais, das crianças, eu diria, porque 70% das vítimas de estupro no Brasil são menores de idade, mais de 60 têm menos de 14 anos, e um terço dos casos de aborto legal é de gestações mais avançadas, acima de três semanas, então, as pesquisas de opinião pública sobre o tema do aborto, tanto pela Quest, estudo Patrícia Galvão, e também pela Folha de São Paulo, que foram feitas muito antes do protocolo desse projeto de lei, mostram que a maioria da sociedade é contra retroceder nos atuais casos de aborto, claro, as mesmas pesquisas mostram também que ainda não existe uma maioria que concorde que precisa ampliar para outros casos, mas se a gente tem uma maioria social, você tem um tema que é muito grave, tem um agente político que é muito desgastado e que foi, ainda mais, a partir de querer atropelar esse direito tão fundamental das mulheres, e eu diria mais um, o elemento feminista, ele tem uma força latente, que estava um pouco adormecida, mas não estava enterrada, assim, teve uma expressão eleitoral, a partir de mais mulheres feministas, eleitas, né, nos espaços de poder, mas eu me lembro, lá em 2015, na época não era parlamentar, eu era, enfim, uma militante feminista, ela ainda não tinha o mandato, a gente fez uma ampla mobilização também contra um ataque a direitos sexuais e reprodutivos, que na época o Cunha tinha apresentado. Eles querem a saída do deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara e também da própria Câmara, eles querem que o deputado seja cassado, o deputado que está envolvido, supostamente envolvido em corrupção. Então, essa força social ela está forte no Brasil, mas acho que ela está nos ensinando algumas coisas, assim, eu vejo por parte dos setores progressistas um medo das ruas, como se ela fosse monopólio da extrema direita depois que eles aprenderam esse caminho. O Bolsonaro, na defensiva, depois de se tornar inelegível, de estar, né, pendurado na justiça, o que que ele faz? Ele vai lá, convoca os dele e põe na rua, não tem mais o mesmo poder de fogo que tinha no passado, mas ele sabe que isso é determinante para a definição dos rumos e a gente não pode abandonar também essa mesma perspectiva porque, enfim, a luta de classes ela move a história e ali tem péssimos conselheiros, tem o peso do mercado, tem tudo atuando no Congresso Nacional, mas também junto ao Palácio do Planalto a nossa possibilidade de disputa é a que a gente conhece, é rua, é povo organizado, é gente fazendo pressão, hoje em dia, inevitavelmente, também através das redes sociais, porque também são instrumento de pressão fundamental no século XXI e a gente conseguiu virar o jogo a opinião pública e recuaram, acho que eles podem querer voltar com o tema de novo no final do ano quando o valor no balcão de negócios da Câmara para a sucessão da presidência for presidencial da Câmara for, enfim, entrar em cena de novo, mas por ora eles não têm a menor condição de aprovar esse projeto por isso também que não botaram mérito para votar. Eu acho interessantíssimo, se vocês me permitem aqui uma parte de uma das mulheres que está na nossa bancada, como eles pautam esse assunto relativo aos direitos das mulheres de maneira leviana e se esquecem que se você sentar, Igor, para conversar com as mulheres que você conhece, você também, companheiro Stedley, e perguntar para elas, desculpa a intromissão, você já sofreu algum tipo de abuso ou violência sexual na sua vida, eu te garanto que mais de 90% delas vai dizer que sim. Então é muito complicado você mexer com esse tipo de assunto achando que ninguém vai ir para a rua quando você tem uma massa de mulheres vítimas históricas há 500 anos nesse país. O deputado Stedley, a gente vai para um rápido intervalo e vamos voltar com esse assunto daqui a pouquinho. Você que está nos ouvindo, fica aí, já voltamos. Se você gosta dos conteúdos que a gente traz aqui no 3x4 e no Brasil de fato, então vem ajudar a gente a continuar fazendo jornalismo independente, comunicação popular e a continuar te contando o que a mídia tradicional e hegemônica não conta. Apoie no apoia.se barra Brasil de fato. Quem apoia a gente leva brindes especiais, não dá para ficar de fora. E não esqueça que se você tem um recado aqui para o 3x4, vai lá no Spotify logo abaixo da descrição desse episódio tem uma caixinha de comentários. A sua participação nos ajuda a alcançar mais ouvintes e as nossas redes sociais estão sempre abertas também. Deputada, nós falamos aqui de alguns números da composição da Frente Parlamentar Evangelica e na última eleição nós tivemos um cenário um pouco mais complicado para os progressistas dentro do Congresso Nacional e em relação inclusive à Frente Parlamentar Evangelica que tem hoje 228 parlamentares, há uma correlação de forças complicada para os progressistas como atuar num cenário desse? Como vocês se organizam no dia a dia para atuar nesse cenário com tantas comissões que estão inundadas pela extrema direita, por parlamentares evangélicos ligados à direita, não que eles sejam hegemônicos mas ligados à direita, como a bancada progressista se organiza no dia a dia para enfrentá-los? Olha, é um desafio assim a sua pergunta porque de fato a correlação de forças na Câmara é absolutamente desfavorável, a gente não tem maioria nem na agenda econômica nem nas pautas de direitos e liberdades individuais, as chamadas pautas de costumes e se contar só com o frigir dos ovos ali do Congresso a gente não tem condição de arrancar nenhuma vitória nenhuma conquista mas eu acho que tem dois elementos que podem modificar essa correlação de forças a primeira é a rua como a gente está vendo agora no 1904 se não houvesse essa repercussão toda eles teriam aprovado o mérito e teriam imprimido a maior derrota para as mulheres brasileiras em quase 100 anos considerando que a lei do aborto é de 1940 84 anos mas segundo eu acho que é também fazer também através da força social uma pressão e articulação junto ao governo para que ele entre em cena em pautas importantes sabe agora a gente viu um pouco isso o governo Lula ele aguardou ter uma maioria social consolidada sobre o tema ter gente na rua para se posicionar sobre o tema do pé e do aborto é claro tem um milhão de pautas e temas a gente sabe que nem sempre é possível priorizar tudo e botar o peso de governo para resolver todas as encrencas que a extrema direita cria diariamente mas há temas que são muito centrais que podem ser uma inflexão no que diz respeito a direitos fundamentais pode ser um ponto de contenção importante para a extrema direita e faz diferença quando o governo entra em jogo então eu te responderia assim no dia a dia é no improviso da miséria do possível do nosso peso ali dentro e do peso que eles têm mas há momentos decisivos que felizmente essa correlação de forças se altera porque ela também se constrói de fora para dentro sempre digo que as eleições elas são uma expressão distorcida do que é a realidade o poder econômico conta muito e na última eleição além da por exemplo você está falando se algumas principalmente as grandes igrejas são poderes políticos e econômicos muito expressivos é claro que garante muito voto muito mais do que uma pessoa que seja uma trabalhadora um trabalhador que não tem essa capacidade de articulação de construção de campanha mas para além disso a gente teve durante o governo Bolsonaro um orçamento secreto um número muito grande de emenda maior do que 80% dos municípios brasileiros tem como recurso a proximidade das eleições e o desgaste com o congresso levaram o governo a fazer um aceno aos parlamentares um gesto bem caro o Planalto bateu na terça-feira o recorde de liberação de dinheiro para as emendas dos políticos em um único dia 4 bilhões e 900 milhões de reais E aí fundo eleitoral é grana do capital diretamente mesmo aquele que foi declarado ou não então isso elege os caras assim então não dá para esperar claro as eleições são terreno fundamental só parlamentar não vou dizer diferente disputa acho que tem que estar lá mas elas também não necessariamente resolvem ou definem tudo acho que cabe também para a gente como parlamentar estimular ações que nos fortaleçam na correlação de forças ali dentro e sempre a autonomia independência dos movimentos sociais para tocar pautas e lutas que são fundamentais Agora João Pedro a deputada falou da importância que pode ter numa correlação de forças complicada e desfavorável para os progressistas a presença do governo o governo tem evitado colocar o pé em divididas nas pautas que envolvam questões morais tem focado mais na economia Primeiro você acha que o governo tem de fato tirado um pouco o pé nessas pautas e acha que ele deveria se envolver mais caso sim Tu quer que eu fale mal do governo Eu não estou dizendo isso João Pedro Queremos a sua veia crítica para nos ajudar a prosseguir neste país companheiro O que eu tenho lido é que as críticas que se faz ao governo Lula e ao conjunto é que ele como ação política acabou priorizando apenas Congresso e Poder Judiciário Leia-se STF E como a deputada acabou de descrever da qual eu concordo em tudo que ela falou a luta de classes é mais ampla a correlação de forças não se dá no Congresso e no Judiciário O Congresso e os Judiciários são instrumentos claros do poder do capital da burguesia para quem não gosta de usar essa expressão Então como a deputada disse é claro que a esquerda tem que disputar o Congresso tem que disputar tudo mas a verdadeira democracia popular onde o povo pode exercer a sua vontade política e a sua força é nas ruas é nas greves é na mobilização é na luta social e todos nós sobretudo nós homens né Igor ficamos de alma lavada com a mobilização das mulheres porque finalmente voltamos às ruas claro nós dava de ressaca ainda com aquela vergonha que foi o primeiro de maio vergonha para a esquerda sim porque nós esquecemos dos mártires de Chicago e há muito tempo vimos fazendo festivais de música como se isso enganasse a classe trabalhadora depois da ressaca do primeiro de maio eu acho que essa mobilização das mulheres e em seguida a marcha contra a criminalização da maconha eu acho que sinalizaram sinalizaram que o nosso espaço é as ruas então a energia que nós temos que colocar além de eleger deputados e parlamentares progressistas mas as nossas energias é organizar as mobilizações populares que é aí que se altera a correlação de forças vivo citando em debates como esse em outros espaços na constituinte quando nós escrevemos a melhor constituição de todos os tempos e que não é lá essas coisas mas foi a melhor nós tínhamos 16 deputados de esquerda de 503 e resultou uma constituição razoável por que que isso aconteceu porque na história da luta de classe do Brasil nós estávamos num período de reassenso do movimento de massa que a rigor foi de 78 até 89 as ruas pautaram o congresso as ruas pautaram o congresso então mesmo a direita se dá conta ela não é suicida ou os meios de comunicação na burguesia por interesses econômicos também eles tem que ajeitar a linha editorial de acordo com a audiência esse era o comentário que eu poderia fazer a sua provocação mas não fujo dela eu espero que o governo Lula tenha juízo e entenda esse recado pra ele como governo ajudar não é papel dele é papel dos movimentos dos partidos da esquerda no seu sentido genérico mas o governo pode ajudar o que o governo tem que sair é dessa encrada a crada de achar que qualquer possibilidade de mudança depende do congresso não é verdadeiro então o governo tem que ajudar a que haja um clima de participação popular haja mobilização inclusive pra poder mudar a agenda econômica do governo eu adoro quando ele fala da constituinte porque eu tinha oito anos em Brasília e o clima era palpável pra uma pessoa que tinha oito anos da época lembrar eu lembro do clima eu lembro do clima da aprovação da constituinte e eu acho que eu nunca senti nada tão político na minha vida como quando eu tinha oito anos e tava em Brasília vendo essa movimentação e lembra positivamente muito positivamente a gente falava disso na escola era sensacional eu vou voltar pra deputada porque eu tô com uma curiosidade muito grande de como é que tá o clima no congresso nacional depois das mobilizações da semana passada porque a gente tem visto o que vocês têm passado nas comissões a quantidade de ofensas e ignorâncias pra não falar burrice que a gente visto serem expressas e a quantidade de ataques aos parlamentares e as parlamentares progressistas como é que esse povo que tá tão seguro de si a ponto de apontar o dedo pros nossos parlamentares e as nossas parlamentares progressistas nas comissões tá agora depois dessas manifestações orgânicas as ruas condenando essa pauta lamentável do PL do estupro a senhora sentiu que teve uma ressaca aí deputada do pessoal do lado de lá e como é que ficou o clima sem dúvida teve eles não abaixam a crina né então se você consultá-los eles vão dizer não a gente todo projeto tem que ser debatido a gente vai voltar com algo ainda mais duro que vira desde a concepção vamos radicalizar temos os votos sim mas é porque tá bom vamos debater se quer debater mas a verdade é que não conseguiram aprovar o projeto que eles estavam bradando como a pauta central do primeiro semestre pra avançar com a agenda que eles têm pro país e não esperavam também porque subestimavam a capacidade de mobilização do movimento de mulheres essa semana o Lira chamou outros líderes partidários pra fazer uma coletiva de imprensa coisa que ele nunca faz nós só iremos tratar disso após o recesso na formação desta comissão para tratar esse tema mais uma vez voltando pro item 2 com amplo debate com a percepção clara de que todas as forças políticas sociais de interesse no país participarão desse debate mas acho que é ali pra dividir também o peso da crise que tá em torno do nome dele porque a verdade é que pra uma figura de liderança de extrema direita claro que eles queriam que o projeto tivesse sido aprovado mas também acho que só o debate na sociedade só o carinha lá o sóstene escavalcante o parlamentar sóstene escavalcante ter aparecido no fantástico falo pra milhões de pessoas pra ele já é uma conquista se tornou hoje uma liderança importante dos setores mais reacionários da sociedade brasileira não teve um projeto mas ali né não ficou com os dedos mas ficou com os anéis agora pro Lira e pra outros líderes do Centrão sinceramente eles não tem nada a ganhar sendo porta-vozes ou defensores de um PL que é o PL do estupro e sentiram esse baque eu pude participar de uma das reuniões dos líderes da Câmara não queriam votar de jeito nenhum e encontraram esse grupo de trabalho como uma saída também porque há outros acordos que envolvem que tem a ver com o tema da sucessão da mesa diretor então pra deixar um pouco ali a bancada evangélica com seu peso político em banho-maria discutindo aí sei lá tentam fazer durante as eleições pra ver se o tema do aborto aparece algum pouco no debate eleitoral mas fato é que por hora tão cabisbaixo sentiram o baque não descarto que volte no final do ano como eu disse o valor do voto pra sucessão a mesa diretora vai contar muito alto inclusive em temas assim mas fato é que por hora eles entenderam que assim a esquerda também sabe colocar gente na rua gosta disso sabe fazer bem e o movimento de mulheres tem capacidade de disputa de opinião de maioria principalmente num tema como você disse muito bem um tema que toda mulher brasileira sabe o que significa o tema do estupro em qualquer fase da sua vida então como dizem inclusive no futebol sentiram sentiram e agora estão na deslizinha sentiram o baque deputada nós devemos ter agora nesse próximo período a tramitação da PEC das drogas no congresso também de forma celere mas me fez aqui escutando a senhora e o João Pedro falando sobre uma possível retomada das ruas nós tivemos grandes mobilizações contra o PL do estupro em seguida no último final de semana nós vimos uma grande mobilização da marcha da maconha em São Paulo culparam boa parte da avenida paulista demonstraram força e a PEC das drogas está no horizonte mais próximo o que a senhora espera desse debate no congresso e da tramitação da PEC das drogas é um tema que por exemplo se for empurrado para o segundo semestre ele pode complicar também o cenário eleitoral é um debate sempre muito polêmico o que a senhora imagina da tramitação da PEC das drogas ela foi aprovada com muita facilidade no Senado e na Câmara eu vejo um cenário semelhante passou na CCJ bem e depende ali da opinião na verdade depende do julgamento no STF o momento que isso vai ser faltado no plenário acho que assim que o Supremo tiver uma definição de maioria sobre aquele julgamento da descriminalização do porte do uso pessoal eles devem botar o tema no plenário então nesse tema específico acho que tem mais a ver com uma queda de braço institucional que alguns parlamentares reclamam denunciam de excesso de atribuições do Supremo aliás de exacerbar suas funções de querer legislar de entrar num campo que é da política acho também que o tema da maconha infelizmente tem menos potencial de mobilização do que um tema como estupro por exemplo porque ainda é muito tabu existe muito preconceito não necessariamente o conjunto da sociedade tem facilidade de entender que se trata de uma questão de saúde pública mas eu também não descarto acho que a marcha da maconha foi excepcional grande e podem haver outros processos tem outras cidades teve a de São Paulo mas tem outras capitais e cidades médias e é isso eu acho que tem que ir testando e apostando mostrando que esses temas também tem respaldo na opinião pública que eles não são os donos da rua e que a disputa não é só institucional não é queda de braço entre Supremo e alguns parlamentares mais incomodados da extrema direita agora é ano eleitoral né João Pedro e esses temas ajudam a extrema direita a manter a sua base dialogando com seus mandatos né ajudam mas eu acho que não não é determinante eles vão fazer a campanha para vereador e prefeito utilizando sobretudo todos os esquemas de dinheiro porque a deputada já comentou as emendas parlamentares é uma fábrica de corrupção para a direita então eles financiam obras faraônicas fantasmas e de outros qualificativos lá nos municípios isso rende votos isso rende recursos então o que nós estamos vendo no interior é isso é uma máquina de dinheiro comprando cabelo eleitoral comprando lideranças então mais do que temas ah eu vou votar em tal prefeito porque ah ele é contra maconha não aí eu acho que as próximas eleições vão ser marcadas pelo peso da grana da máquina né e não só e aí também claro as igrejas que tem muita capilaridade que o pastor está envolvido com os esquemas a nível mais amplo claro o pastor tem muita influência lembre-se que já foi comentado aqui também no nosso podcast quem levou 185 mil na manifestação de fevereiro para o Bolsonaro claro eram os pastores quem pagou os ônibus o pastor mas o pastor pegou dinheiro de algum lugar ele não pegou do seu salário nem das esmolas do dízimo aquilo vai para a igreja então há uma máquina aí da direita que eu acho que é muito mais perversa do que simplesmente o discurso ideológico ainda que óbvio sempre é recorrente é que a esquerda não pode se abster de fazer a luta ideológica em tempos de crise é fundamental você discutir um projeto de sociedade como você resolve os problemas da população ou seja a luta de classes ela está centrada hoje no âmbito ideológico na luta ideológica mas para eleger gente de direita eles não vão eleger pelo discurso conservador eles vão eleger pela máquina do dinheiro e da estrutura que eles têm no fim nada de novo na terra de Santa Cruz e só o João Pedro não disse vou só complementar para o nosso ouvinte que pastor que financiou a manifestação pró-Bolsonaro no 25 de fevereiro Silas Malafaia olha aí mas é isso a gente vai para as ruas para lutar contra esse poder econômico e a influência do poder econômico na nossa política ela está expressa há 500 anos né Stedley muita gente tem comentado por aí na militância de que a extrema direita pode vir em 26 com a Michelle porque ela unificaria o voto evangélico para a presidência para a presidência então eu a minha pergunta curiosidade né para que os nossos ouvintes também imagino que tenham qual é o tipo de influência que a Michelle tem lá na Câmara ou ela vai lá articular as outras deputadas evangélicas como é que é a figura dela né porque é meio estranha essa situação olha por hora a Michelle não é uma figura que está ali no Congresso disputando as reuniões da bancada feminina que sempre acontecem que se articula com as mais conservadoras mas eu acho que ela é um projeto que pode ser perigoso justamente por ser uma candidata mulher também que disputa né e dialoga diretamente com a maioria da população disputa esse ideário das lideranças femininas que é um espaço por onde a esquerda e os setores progressistas vem disputando ganhando votos e elegendo parlamentares talvez o problema dela seja se resolver ali dentro da própria família mesmo né das vaidades e tretas internas que eles têm mas ela não é essa figura tão atuante ali dentro pelo menos por enquanto não sei se muda o cenário depois das eleições qual é o peso que ela vai ter nas eleições das capitais né em São Paulo ela recebeu aquele título de cidadã paulistana lá no teatro municipal que deu aquela polêmica toda então provavelmente ela vai ser uma figura que vai entrar em cena e não tem como não se emocionar vendo o exército de Deus nas ruas vendo o exército de homens e mulheres patriotas que não desistem da sua nação acho que a coisa ainda vai se desenvolver no próximo período mas enfim tem uma impressão que eu tenho pelo que eu vejo ali né de articulação e na tua opinião pessoal pelo que você anda aí fora do congresso inclusive você acha que os evangélicos podem estar construindo outro nome para 26 os evangélicos que de direita claro é não sei um nome potencial eu vejo o Silas Malafaia entrando mais em cena do que ele entrava antes nessa coletiva que eles fizeram ontem na câmara ele estava ali defendendo foi o que mais teve espaço de fala na mobilização do Bolsonaro em São Paulo que pouquíssimas pessoas falaram ele falou também eu acho que eles apostam muito para o futuro né na figura do Nicolas que é uma figura jovem de redes e também evangélico mas a curto prazo eu não vejo um nome se consolidando eu vejo só essas figuras ali tentando enfim né vocalizar serem referência mesmo no setor agora certamente tudo o que aconteceu nas últimas semanas em relação a enfim ao povo nas ruas contra a pauta as manipulações ali no congresso todas as negociações vão influenciar essas escolhas futuras e a gente vai ter que esperar para ver né bom vamos para a dica cultural Igor Carvalho eu vou começar com a nossa queridíssima convidada é o que é que foi que você trouxe para a gente de dica recomendação cultural e artística para hoje deputada para a gente encerrar num clima mais tranquilo a nossa conversa eu vou indicar um filme que eu assisti recentemente que tem na Netflix é um filme muito bonito que chama Lázaro Felitti não sei se todos conhecem sim que é de história de um menino camponês inocente que se depara com as né problemas e contradições e maldades do mundo é muito bonito emocionante gosto e indico para que assistam também e você companheiro Stedley o que nos recomenda eu vou ficar na toada do nosso programa de hoje então me lembrei do livro do Gilberto Nascimento é um livro de foi uma pesquisa muito demorada é o reino de Deus que é a história da igreja de Edir Macedo da Universal é um livro graúdo deve ter umas quatrocentos quinhentos páginas é uma pesquisa importante histórica escrita por um jornalista então é fácil de ler não é aquele negócio mais acadêmico né então recomendo quem quiser conhecer melhor como atua Universal as suas origens leia o livro do Gilberto Nascimento câmbio dona Nara a gente vai fazer uma recomendação também na Coreia do Sul não tem evangélicos então não vem com as tuas bandas mas na Coreia a Coreia do Sul o cristianismo lá leva a seitas cara é impressionante o movimento de seitas ali só explicar para a deputada que Nara Lacerda é uma grande fã da cultura sul-coreana não sul-coreana não só existe uma Coreia olha olha reunificação já reunificação já então a gente convida quem está nos ouvindo a conferir o nosso podcast Papo de Crente a gente falou muito sobre evangélicos progressistas aqui nesse programa então vem conversar com a gente no Papo de Crente que é um programa de rádio semanal de 30 minutos veiculado por diversos veículos no Brasil todo e que está nas nossas plataformas de streaming no nosso site tem a apresentação do pastor Marco Davi e de Eulália Lemos Papo de Crente né perfeito vale muito a pena assina embaixo dona Mara é isso João Pedro é o 20 do Papo de Crente todos somos toda sexta-feira eles mandam para o meu correio eletrônico e eu no sábado de manhã tomando mate deixa eu me atualizar o que os evangélicos progressistas de esquerda estão pensando e dizendo para a sua base então era um conselho meu e do Igor né uma sugestão triplo triplo pronto você entrou na turma bom a gente encerra o nosso episódio do 3x4 com essas dicas culturais incríveis para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos de política e dos outros assuntos do país e do mundo você já sabe né brasildefato.com.br queria muito agradecer a presença da deputada Samy aqui com a gente nesse assunto tão espinhoso mas obrigada viu deputada pelo debate imagina que agradeço foi ótimo obrigada pelo convite tamo juntos João Pedro Stedley muito obrigada por fazer parte dessa bancada mais uma vez um abraço minha advogada para assuntos parlamentares tchau tchau vamos nessa Igor bora Nara até semana que vem muito obrigado João Pedro deputada e um abraço o 3x4 é apresentado por mim Nara Lacerda e pelo meu colega de redação Igor Carvalho a direção é de Camila Salmazio os nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno a produção e o roteiro são de Letícia Holanda trilha sonora original Alejandra Luciane edição e sonorização Lua Gatinone nosso cinegrafista é o Vitor Chimomura identidade visual Rafael Canoba no Brasil de fato a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis a todos e todas até semana que vem e a todos e todas a todos e todas a todos e �'o